Durante todo este mês, o câncer de mama foi tema de campanhas realizadas pelo governo federal e também por entidades não governamentais, o Outubro Rosa. Um período para relembrar que, além do autocuidado, as mulheres devem buscar os benefícios assegurados por lei a cada paciente. O câncer é a segunda maior causa de morte natural no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, ficando atrás apenas das mortes causadas por problemas cardíacos. Para 2021, o Inca estima mais de 66 mil novos casos da doença só em mulheres. No Brasil, tanto a mulher quanto o homem diagnosticado com qualquer tipo de câncer têm direito a uma série de benefícios assegurados por leis. Entre as garantias estão previstos auxílio doença sem período de carência no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, isenção de impostos, quitação do financiamento habitacional e prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos. Muitas mulheres não sabem que, a partir do dia que ela recebe o diagnóstico, até 60 dias ela tem que começar, ela tem direito de começar o tratamento oncológico. Para Aline, saber desses direitos foi fundamental para o sucesso do tratamento. A jovem de 31 anos de Marabá, no Pará, descobriu um tumor raro e recorreu ao Sistema Único de Saúde. Todos os direitos que um paciente oncológico tem, eu tive dentro do hospital, desde o remédio, acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com nutricionista. Em todo o mês de outubro, o governo federal tem realizado uma série de ações e campanhas de conscientização sobre o assunto. A ideia é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Você já fez o seu exame esse ano, você já procurou o médico. A gente sabe sim que a gente não enfrenta a pandemia, mas isso não pode ser motivo para a gente retardar o cuidado com o nosso corpo.